Faltou agredir mais, faltou criar mais, apesar de uma finalização ao gol, a chance mais clara foi a cabeçada do Guilherme, que não foi ao gol. Mas se você buscar também a chance clara do Flamengo, não teve, tirando o gol. Mas o Flamengo foi superior na partida, não é porque a gente não chutou pouco, o Flamengo foi superior, realmente nós encontramos muita dificuldade para jogar, e aquilo que eu falei lá na coletiva que você me acompanha, aconteceu. O poder individual do terço final, o Berriu deu um lindo drible, uma situação que é muito difícil de marcar, e eles conseguiram a vitória, com méritos, méritos pelo terço final. Eu costumo falar muito pouco quando a gente perde no vestiário, mas por conta de uma decisão, de vez em quando você tem que começar a já atacar e fazer um trabalho. Então eu já falei com eles, nós tivemos um exemplo agora da Chapecoense que viajou e jogou contra o Barcelona, perdeu, perdeu, e eles voltaram e venceram. E eu vi o Otrópico falando que essas derrotas fizeram bem. Como é que uma derrota faz bem? Porque você tem duas situações dentro de uma derrota. Ou você faz terra arrasada de um trabalho e acaba o ano, ou você se une e fica mais forte para prosseguir no ano. E nós temos a Libertadores e o Campeonato Brasileiro ainda. Então quando eu falei o que eles queriam, todo mundo falou, vamos seguir. Então já passou, a gente tem que estar sempre pensando no próximo momento. Um momento triste, o sentimento do torcedor é o nosso sentimento. O Botafogo precisava jogar uma final, a gente fez de tudo para isso, como eu falei, mas não conseguimos. Então agora dentro das outras competições a gente conseguir poder tentar dar alegria para essa nossa torcida que vem fazendo um ano maravilhoso junto com a gente. E a gente fica muito triste junto com eles.